Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BL Palpites Onde trazemos palpites de futebol pra vocês todos os dias O vídeo de hoje é para os palpites dessa sexta-feira O final de semana começando e o sexto chegou Temos aqui 7 jogos analisados por vocês A abertura das rodadas dos campeonatos europeus Então vamos tentar extrair o melhor cenário pra vocês Hoje temos muitos jogos de favoritos Então é muito bom pra gente estar fazendo aquelas duplinhas Fazendo aquelas duplinhas pra gente estar tentando buscar Com aquela oddzinha de 1,60 a 1,70 A gente está lucrando no mercado de investimentos esportivos, beleza? Se você ainda não conhece o nosso canal Peço a ajuda de vocês pra deixar o seu like Acompanhar aqui o nosso vídeo por um tempo E ver se faz sentido pra vocês estarem conosco aqui Pegando palpites de futebol todos os dias, beleza? Lembrando que as nossas análises aqui são bem rápidas E direto ao ponto pra ficar um vídeo bem mais rápido Pra vocês estarem pegando as dicas rapidamente, beleza? Primeiro jogo nós temos aqui a Onáser Enfrentando o Al-Ida pelo Campeonato da Arábia Saudita O Al-Náser vem de invisibilidade Quatro jogos aí, não perdeu Venceu 2 e 4 e 2 Vai enfrentar o Al-Ida que está na parte de baixo da tabela Aqui a responsabilidade de vitória do time do Cristiano Ronaldo É um time aí que está oscilando ainda nos jogos Mas é bem favorito, é verdade, pra esse jogo aqui Eu vou pegar essa vitória no HT do Al-Náser Se o gol demorar a sair no primeiro tempo Eu vou também entrar no gol HT, beleza? Quando tiver a hora de 1,50 aí No gol HT eu já vou pegar esse jogo do Al-Náser Quanto ao Al-Ida Suggestão de placar exato 3 a 0 Esparta Praga e Sigma Olomuk Jogo vado pelo Campeonato da República Tcheca O Esparta Praga junto com o Slavia É um dos dominantes aqui da competição Então veja aqui um cenário muito bom pra vitória do Esparta Em cima do Sigma Que é um time de meio pra baixo da tabela Suggestão de placar exato 3 a 1 pro Esparta Ao Itirar enfrentando o Al-Kalege Pelo Campeonato da Arábia Saudita também O Al-Tirar vem fazendo grande campanha Acabou perdendo o jogo contra o Al-Rilau do Jorge Jesus Que realmente é um time de primeira prateleira aqui Da Arábia Saudita Tá sobrando novamente esse ano E o Itirar vai tentar buscar a perseguição contra o Rilau Vai vir aqui vitória do Al-Tirar Beleza? O Al-Kalege só fez um gol na competição É um time bem fraco Está na zona de rebaixamento Suggestão de placar exato 4 a 1 Com o time do Itirar Pelo Campeonato Alemão Temos abertura da rodada com o Dortmund Enfrentando o Bochum Vocês que me conhecem no canal mais tempo Sabem o que eu penso do Bochum O Bochum é um time que todo ano briga pra não cair E vai enfrentar o Dortmund que precisa voltar a somar pontos aqui no campeonato Vem de uma derrota cachapante pelo campeonato italiano para o Stuttgart E pra mim vai vencer esse jogo contra o Bochum Suggestão de placar exato 3 a 1 Milan enfrentando o Letti pelo campeonato italiano O Milan vem de grande vitória no clássico contra a Inter E o Letti vem convivendo na parte de baixo da competição Apesar de vir com 3 jogos de vencibilidade É um time bem mais fraco do que o Milan O Milan tem a obrigação de vencer E eu gosto dessa opção aqui do Milan marcar 2 gols Beleza? Acredito que o Milan deve vencer essa partida Mas como eu não confio muito no time do Milan Eu acredito em ele que pelo menos 2 gols Ele vai marcar nos últimos 6 confrontos entre as equipes O Milan marcou Em 5 delas o Milan marcou 2 gols Então é isso que eu gosto dessa partida O Milan placar exato 2 a 0 PSG enfrentando o Rennes Aqui é um jogo difícil O PSG, o time do Rennes é um time acertadinho Que não se dá muito bem, é verdade, com o PSG Mas é um time que joga a bola E o PSG vem de um jogo ruim contra o Stuttgart Mas aqui o PSG vem muito forte para conseguir esse título Já está vindo adversários aí Em cima do PSG O Monda com mais uma série tem feito grande campanha Ele sabe que não pode perder pontos Eu gosto daquela opção de dupla chance E mais de um gol e meio na partida Está a sugestão de placarizar 2 a 1 PSG E para finalizar os vídeos de hoje Está a grade bem fraca aqui no dia Mas com boas oportunidades Temos o Toril Sport O jogo do Sport no Campeonato Português É pegar vitória do Sport Ou também vitória do Sport no primeiro tempo O time altamente dominante Tem trucidado seus adversários aí no Portugal E não tem para onde buscar outro cenário A não ser que seja isso, beleza? Sugestão de placarizar 3 a 0 Com isso finalizamos o nosso palpite de hoje Vou deixar para vocês o nosso bilhete pronto E te convido a vocês A estarem entrando no nosso grupo do WhatsApp agora Quem quiser entrar lá É só escanear e fazer parte do nosso grupo Beleza? Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu!